hoje estou chegando por aqui mais uma vez hoje eu vou gravar um vídeo mostrando esse maribonda aqui ó essa espécie de maribonda aqui é um maribonda muito muito valente viu galera ele vai aproximar ali a gente vai focar a câmera nele corre lembrando galera que nós não recomenda nós não recomenda a galera de casa fazer o que nós está fazendo aqui você é muito valente eu vou botar a mão nele eu não abro não quem vive nos interiorsão por aí afora sabe pessoal que espécie é essa esse aqui é um é um cu de ouro né meu é bem amarelinha eu não vou aproximar aqui no zoom morreu doi nilza se ele ferrou lá no olho pessoal é bastante dolorido viu a etapa me aproximar é uma vez para muito muito perigosa e pode colocar a mão nele botar a mão nele rapaz não faz depois da chuva ele cresceu uma capa para aqui abaixo foi outra capa maior a casa maior ó lá foi mesmo tá vendo ele tá crescendo tá crescendo tá ficando grande e eu tô lá está ali aqui mas tô com medo não se bater nele ele foi ameaçado eu vou enfiar o dedo lá no buraco da casa dele eu enfiar o dedo lá no buraco da casa dele ali ó ó lá tem coragem aqui ó rapaz tu não faz isso rapaz e tá caçando sabe para se coçar cuidado olha aí não olha pra ele cards é uma invenção né ou até mesmo na minha mão ficam colocou o dedo? aqui ó calma porra, ta atacando mostra ai olha o que vem no dedo o cabra é corajoso mesmo viu minha gente vou botar ele de volta lá eita corre não cabra frouxo ai afi maria galera ei olha onde o chapéu ficou o mel ele deixa o ferrão porra ai tira aqui o ferrão filma aqui ó olha onde ficou o chapéu na carreira pra mais nunca galera eu fazer isso viu nós nos damos mal o mel a gente se deu mal é outra espécie que tem valente né avi maria esse dai pessoal é não é boca torta não eu nunca tinha visto esse aqui não vai pra ir de novo pra perto dele vou ver o todinho nesse pinhaço olha ele ta vindo aqui ó ta vendo bota aqui Zé tem a suor do pézinho Deus me livre pra ir mais bota aqui Zé bota aqui Zé bota aqui Zé bota aqui ele do pézinho tá com medo chega pra cá mostra aqui de perto rapaz acaba velho medoso com uma detadinha só no maribonde e fica a água filma aqui eu pra tu ver aqui mostra pra galera aqui as marcas das ferroadas uma ferroadinha de nada filma ai cadê ninguém vê eita ei galera galera muita gente vai achar que a gente somos malucos mas não é não olha olha sai o sangue meu olha olha aqui ó é nada ferroadinha nada filma aqui pra tu ver como ta inchado já a pia olha eita ta os caroço e o espinhaço ta abodeado cadê mostra ai rapaz essa aqui pessoal é uma espécie que nós não conhece bem não viu eu achei que era um cunhão de boda e um boca torta eu ia olhar ele somente pra celebrar mesmo e ele fez com a gente olha pessoal ta do mesmo jeito a gente não vai derrubar a casa dele não mostra lá Zé Pepe ele vai ai onde tu ta ai não rapaz eu sou teimoso eu mexo de novo rapaz vou botar a mão nele de novo se ele ferro lá na ainda enxanga olha ta vendo rapaz rapaz tu não faz isso rapaz tu se arrepende vou apostar eu mudar a casa dele ali pra dentro do mameleiro tirar ele daqui ta com medo ta ir lá de longe como é que o pessoal vai ver qualidade de maribunda qualidade de maribunda é essa olha caba medroso da molesta eu vou mostrar ele aqui pessoal pra vocês de pertinho porque Iremar ficou com medo viu mas eu não olha ali galera é isso aqui ó olha ele é esse maribunda diferente viu mudou a gente todo em ferro e ai Zé e ai Zé e ai galera e ai galera tava no vídeo aqui mostrando essa espécie aqui e ao mesmo tempo se divertindo viu a gente não aconselha não né Zé é uma brincadeira sem graça mas a gente toma ai mostrando essa qualidade de maribunda diferente que a gente nunca tinha visto aqui não a primeira vez dessa aqui é hoje é isso ai mudou a gente todinho viu ferro maribunda amarelinho a casa dele e a parte de baixo é aberta né Zé e aí e aí